E voltamos com mais uma gameplay de Warriors Orochi 3, vambora! Aquele jogo que só eu gosto de jogar e ninguém liga. E que o YouTube faz questão de não mandar para ninguém quando eu posto os vídeos. Simbora galera. Estamos aqui para fazer mais uma missãozinha secundária. A porra! O combo desse personagem é o mesmo combo do Samurai Warriors 2. Sério que esse cara vai me matar? Aí morreu. Só tem inimigo filho da puta nesse jogo galera. Dá para eu atirar? Vamos atropelar. Vamos atropelar todo mundo. E para mim, vamos atropelar. Ah, simbora. E a cinemática. É esse o arqueiro que a gente vem resgatar? Caralho O pai do garoto Caralho, não é uma hora que eu te amo Caralho Que cara, eu quero fazer isso Que cara, eu amo Se eu com a tua mãe, me preparo Você tá certo, cara? Caralho 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 É, isso é muito bom. Tá tudo fechado, não tem pra onde ir. 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 Nossa, trigo especial. Tá tudo fechado. Tá tudo fechado. Tá tudo fechado, não tem pra onde ir. 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 Vamos lá! O, não tinha nada de sair. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E aí É o que temos que fazer Caralho Apareceu uns uns buracos na tela como se alguém tivesse atirado nela É o especial do Magoichi Saika provavelmente Ha Tio 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 Ah lá Muito foda mano Howdy vai ser! Isto eu pego em troço! Eu vou Bieber! Ivo que eu venha! E eu vou para fazer o 얘llinho! Com o alckeringo. Como você vai agora e eu venha com uma trabalha. O que eu vou para fazer isso? Vou para ašas. Vai para baixo. O que é isso? Eu vou fazer um momento difícil. Eu quero jogar com vocês? Eu vou fazer isso. Eu vou fazer um momento em que eu vou fazer. Eu vou fazer o que eu vou fazer. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer o máximo de experiência que a gente conseguir aqui. Eu vou matar o Rei Macaco. Agora foi. Caramba, mano Caralho, o macaco fugiu A gente nunca consegue vencer o macaco Aê, salvamos o pai do moleque Aê, salvamos o pai do moleque Caralho, ganhamos muita coisa, mano Embora Acho que não tem nenhuma outra missão pra gente pegar Que não é essa daqui Olha o pai do moleque Todos os personagens Tem essa mesma skin de sapo boi, né Engraçado Vambora Nossa, tem mais uma missão aqui embaixo Olha, acho que eu vou fazer, mano Kaoren, Shahobah, Katsu e Shibata Vamos dar upgrade nos personagens que a gente tem que levar Cadê? Kaoren Vamos botar ali nível 16 Nível 14, vai E o Shibata Cara, acho que eu vou levar o Shibata nível 1, galera Vamos fazer essa missão Vamos lá Vamos embora Obrigado Nossa, eu não tenho outra arma pra ele, né Infelizmente, eu não tenho outra arma Nem pro outro Eu só tenho as armas básicas Bom, eu acho que o Shahobah consegue carregar os dois Nas costas Vamos começar com o cara nível 1 pra ver se ele pega um XP Aí se ele upar de nível, fica mais fácil Tem então Me pode afinar Felizmente, eu não sei Mas fica mais fácil E dá para ela A outra vez Não, eu não tenho certeza Descundo Variando Mais будет Lembra QualThank Deve A Le o e aí oi 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 Caramba, a animação desse cara é legal em cima do cavalo, ele usa os dois machados, apesar de anatomicamente impossível, né? É muito difícil se mover fazendo esse movimento aqui com o machado, sem, sei lá, acertar o cavalo no processo. Beleza, morreu. Aham, cadê o cavalo? Vamos embora. Uhum, não tem nada aqui, mas vamos matar todo mundo mesmo assim. Nada, mata geral, passa pra cá. Não, não tem nada aqui. Não, não tem nada aqui. Correndo, desgraçado. Nossa, XP Fever, vambora. XP Fever é muito bom, mano. Não, não tem nada aqui. 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 Mano, o cara não morreu. O cara não morria nunca, velho. Ó, louco, peraí. Quisoado, meu jogo. Meu jogo deu um Alt TAB aqui, zoado. Altar normal. Ei, mais inimigo! Ei, mais inimigo! O que é isso? 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 O que é isso?